E há pedidos aí dos nômades, viemos mostrar pra vocês o Poço Secreto Chegamos aqui no queridinho Poço Secreto Da galera curioso também pra conhecer Porque é a primeira vez que a Combi Nômades vai estacionar por aqui Pedida aí do pessoal no qual a gente perguntou o que queria ver através de nós nômades aqui em São Tomé Bem, vamos lá, Oni? Bora lá? Fiz uma parada aqui nas gravações pra almoçar Vamos almoçar uma Marmitex, pegamos no Bar do Peixe que fica lá na Praça Principal de São Tomé É a primeira vez que a gente compra lá, então a gente vai abrir pra mostrar pra vocês Ó, veio servida O valor dela, 12 reais Passamos no mercado, ainda pegamos um suquinho São convidados Fazia tempo que a gente não almoçava assim, né? É Vamos lá, Oni? Vamos ali? Vem Vem, agora a gente vai descer pra conhecer o Poço Secreto Aqui, Druida, quanto tempo depois que estacionou? Ah, um minutinho de rodazinha Caminhando Chegamos aqui, ó, no Poço Secreto Na verdade, desde a entrada até aqui, a gente viu três poços Eu acho que eles ficam mais bonitos com a luz do sol Agora já são mais de quatro horas da tarde, então acredito que mais cedo Pelas fotos que eu tenho acompanhado, fica bem verdinho Não perdeu tempo, já tá ali nadando E não filmamos o caminho Porque perante a Prefeitura de São Tomé Aqui não é reconhecido como ponto turístico Cobraram, é... 20 reais por estacionamento Estacionamento, isso Independente de quantas pessoas estão no veículo Isso mesmo Não é reconhecido como ponto turístico Porque não é uma beleza natural, galera Aqui era uma antiga pedreira Ainda existe essa pedreira, né? Sim, existe E uma parte dela tá desativada E cria esses poços, assim, com a água da chuva Então, eles falam que isso não é legal Porque aqui dentro a gente não sabe o que tem Pode ter algo que não seja legal pra se banhar nessas águas Mas aí, quem entra? É, e ninguém nunca até hoje teve relato nenhum sobre alguma coisa É isso aí É isso aí O que vai ser? É o Poço Secreto Lá tem estrutura de banheiro Tem... Ele vende também um refri, uma cerveja E aqui ele colocou essa pedreira aqui que dá uma... O sol debaixo dela O pôr do sol E aí E aí E aí E aí E aí E aí